Lá no sertão quando está faltando inverno É um inferno, secam logo os vegetais A nossa vida se transforma em sacrifício É um suplício para todos os animais Se acaba o pasto, seca o rio, limpa a terra O bote berra lamentando a sequidão O rico passa, mas o pobre não resiste O quanto é triste quando há seca no sertão A fome ataca, a sede aperta, o gado morre O povo corre, lá não quer ficar ninguém A passarada bate asa e vai embora Quem fica chora por querer partir também Os retirantes levam sol pelas estradas Casas fechadas fica grande a solidão Ama nas obras não há vivo que a viste O quanto é triste quando há seca no sertão O sol esquenta, seca a terra, abranda o vento O sofrimento para o povo é sem igual O fazendeiro lamentando a sua sorte Vê o transporte carregando o pessoal Para São Paulo, Paraná e pra Goiás Minas Gerais, Mato Grosso e Maranhão Só a cigarra neste tempo é quem insiste O quanto é triste quando há seca no sertão E aí Minas Gerais, Mato Grosso e Maranhão